Olá, pessoal! Ainda com relação ao módulo 2, nessa nossa segunda semana de aula da Biologia Evolutiva, eu vou tratar um outro assunto com vocês. Dentro desse segundo módulo, nós estamos trabalhando os objetivos e as evidências da evolução. Na primeira aula, aqui do módulo 2, eu comentei que nós trabalhamos muitas vezes os padrões da história da Terra, da história da vida da Terra, e esses padrões, eles são obtidos ou eles são estudados a partir das evidências que são os fósseis. Os fósseis vão dar indícios de relação de parentesco e também podem dar indícios com relação à origem e à extinção de um determinado grupo. Mas o que são os fósseis? E onde eles são formados? Bem, isso é assunto de uma outra disciplina, da paleontologia, mas nós não podemos ficar com dúvida até lá. Então, bem rapidamente, de uma maneira geral, vamos ver um pouquinho o que é um fóssil, na verdade, como que ele se forma. Bom, nós temos vários tipos, ao menos três grupos de rochas que formam a crosta terrestre, que são as rochas ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Os fósseis ocorrem, tipicamente, dentro das rochas sedimentares. Como que eu reconheço uma rocha sedimentar? Ela tem, em sua característica, essas várias camadas, essas sobreposições de camadas. Então, esta é uma imagem de uma rocha sedimentar clássica, cheia de camadas, que pode conter fósseis aí dentro. Mais de perto, nessa outra imagem, a gente tem um crocodiliano, restos, ossos de crocodilianos, que são esses ossinhos todos esbranquiçados dentro da rocha sedimentar, ainda no afloramento. Então, o que são os fósseis, inicialmente? Fósseis são restos ou vestígios de qualquer atividade biológica. Eu posso ter um osso, eu posso ter uma folha, eu posso ter um inseto, eu posso ter uma pegada, eu posso ter uma concha, eu posso ter um tubo, atividade de algum artrópole passando por entre um substrato. Então, tudo que for referente à atividade biológica, seja o resto de um animal ou vegetal, ou mesmo o indício de que este animal ou vegetal esteve ali, nós vamos considerar como fósseis. Ok? Então, um fóssil, ele tem a dura tarefa de sair da biosfera, ou seja, da parte viva do nosso planeta, e entrar na litosfera, que é exatamente a parte constituída por rochas. Então, como os organismos vivos se tornam fósseis? Nessa sequência de imagem de mexilhões, que são moluscos bivalves, a gente tem de um até seis, uma sequência indicando aí, né, os mexilhões em sua comunidade de vida, por exemplo, podem notar que eles ainda estão em comportamento gregário, estavam ali no costão rochoso, conchas fechadas, então eles ainda estão vivos. Já em dois, eu observo a morte dessas conchas, a parte mole dessa concha começa a se decompor, em três, eu já não tenho mais nada de mole, só resta a parte dura, que é exatamente a concha mineralizada, em quatro, várias conchas começam a se acumular no sedimento, e de quatro para cinco, esse sedimento começa a ser compactado, começa a ser colado, até que um dia se transforme em rocha, e se dentro dessa rocha eu tiver restos que eram vivos, esses restos que eram vivos irão dar origem aos fósseis, que é exatamente o que a gente observa em cinco, então uma rocha sedimentar contendo fósseis, e em seis, quando eu isolei fósseis dos mexilhões, tá? Então, essa passagem de um até seis, ou seja, todos os processos que ocorrem, controlando a passagem dos restos orgânicos da biosfera para a litosfera, é altamente complexo, e muitas vezes envolve uma série de perdas de informações, não é tão simples se tornar um fóssil, mas o que a gente observa é que é necessário morrer, e é necessário ser soterrado, né? Formar camadas, e a partir dessas camadas sedimentares, um dia se transformar em fósseis. Bom, o que será que acontece, né? Desde o momento em que o organismo está vivo, até o momento na parte inferior dessa figura, quando já tem a questão deles estarem mineralizados, ou seja, já são restos fossilizados. Então, vamos ressaltar, um evento bastante importante é a morte, então, os restos dos ecossistemas, eles morrem, e até eles serem soterrados, eles vão retrabalhando, desarticulando, sofrendo uma série de processos que podem acabar apagando o vestígio biológico desse ambiente. Até que um dia, com a sobreposição das camadas sedimentares, a gente passa a observar compactação, alterações de processos, de condições fisico-químicas, e aí, aquilo que estava incoerente, que estava solto, passa a ser litificado, se transforma em rocha, e o fóssil deixa de ser concha, passa a ser uma concha mineralizada, deixa de ser osso, passa a ser um osso mineralizado. Então, o resto orgânico agora é um resto mineralizado, porém de origem orgânica, ok? Então, como que a gente pode recuperar as informações de amostras fósseis, né? Então, como que a gente pode pegar os fósseis e trabalhar a questão das linhagens, dos padrões evolutivos, da ancestralidade, como que eles nos ajudam na evolução? Então, o primeiro ponto que a gente deve lembrar é saber que o registro fóssil, ou registro sedimentar, ele não é completo. É como se eu tivesse um livro e faltassem várias páginas nesse livro. Por quê? Nem todos os organismos vivos têm a chance de serem fossilizados. A fossilização depende de uma imensidade de fatores. Apenas para a gente citar alguns fatores, existem aqueles que são intrínsecos e, portanto, são dos animais, dos vegetais, dos organismos vivos. Por exemplo, ter esqueleto mineralizado já é uma vantagem em relação aos animais que só apresentam corpo mole, não tem nenhuma estrutura mineral. Então, a chance de a gente encontrar um coral fossilizado é muito maior do que a chance de a gente encontrar uma medusa fossilizada. O tipo de esqueleto também vai favorecer ou desfavorecer a sua fossilização. Eu tenho esqueletos que são maciços, eu tenho esqueletos que são univalves, eu tenho esqueletos que são multi-elementos e aí eles se fragmentam, desarticulam e as partes se perdem. E fica mais difícil da gente resgatar. E além dos fatores intrínsecos, tem também os fatores que não dependem dos organismos vivos. Que aqui eu estou chamando de fatores extrínsecos, que são mais os fatores relacionados ao ambiente. Seja ele o ambiente sedimentar, onde eu vou ter a taxa de sedimentação, ou seja, a chegada de sedimento para formar camada. Existem variáveis que interferem na quantidade de sedimento que chega aí nos ambientes. Ou mesmo as condições ambientais em que os organismos vivem. Então, se ele é um organismo marinho, se ele é do marinho raso, se ele é do marinho profundo. Ah, se ele é do continental, se ele está na frente das ondas de vento ou protegido. Então, todas essas questões, elas também vão acabar contribuindo ou não para a preservação dos fonses. Termos bem gerais, nós temos então que o registro sedimentar, ele é altamente tendencioso. Ou seja, nem todos os grupos, nem todos os taxons são igualmente preservados nas camadas sedimentares. Eu tenho alguns grupos que são mais resistentes à distrição. Então, nessa imagem aqui, eu tenho três eixos. Um eixo que vai me falar da completude, quão completo é o registro sedimentar caramba e terminado taxon. Na horizontal, eu tenho a resistência à distrição. E aqui à direita, eu tenho a questão do resto fossilífero, do fóssil, retrabalhar e se misturar. O que eu quero dizer para vocês é que em cada quadrante que nós estamos observando, ou então nos dois quadrantes extremos, em um quadrante superior eu tenho ali quimidários medusoides e anelídeos. Os quimidários medusoides e os anelídeos, geralmente, eles apresentam uma baixíssima resistência à distrição. Então, quando eles estão preservados, eles estão preservados inteiros. Porém, raramente eles estão preservados, certo? Do outro lado, aqui no nosso quadrante, eu tenho, por exemplo, moluscos conchíferos. Eles apresentam partes duras robustas e essas partes duras apresentam alta resistência à destruição. Exatamente por eles serem resistentes à distribuição, é que eles tendem a chegar mais vezes, a comparecer mais vezes no registro sedimentar, no registro fóssil. Então, é mais comum eu encontrar fósseis de conchas do que fósseis de quimidários medusoides, certo? E aí, quando a gente pretende estudar evolução, qual é o grupo que é mais favorável para que eu estude a evolução? Se eu quero estudar tendências evolutivas, padrões evolutivos ao longo do tempo, numa escala macroevolutiva, eu preciso escolher um grupo que tenha bastante registro fóssil. O ideal são os mais resistentes à destruição, no caso aqui desse exemplo, os moluscos conchíferos, certo? E assim, a gente pode dar uma olhadinha no registro sedimentar que a gente tem dos grandes grupos de moluscos, que são os moluscos conchíferos, por exemplo. Nós temos ali desde o pré-cambriano, com o ancestral ali, o quimberela, e até o cambriano, que vai do cambriano até o permiano, nós temos o paleozoico, o triássico, jurássico e cretáceo, que não estão representados aqui, seria o mesozoico, e o senozoico a partir do cretáceo, com o paleógeno, neógeno e com a ternária. Então, todos esses grupos, eles apresentam alta representatividade. Então, se a gente vai fazer um estudo evolutivo, vejam essa linhagem de bivalve. Vamos ver essa classe aqui, eu tenho toda a questão da fusão do sifão, e toda a questão de várias tendências evolutivas, que ficam registradas, por quê? Porque o potencial de preservação desse grupo, ele é alto. Então, se eu for escolher um grupo para estudar tendências evolutivas, vale a pena eu escolher grupos que tenham alta representatividade no meu registro sedimentar, ok? Então, só uma pincelada para que vocês compreendam ao melhor o que é um fóssil, qual é o problema de se estudar a partir dos fósseis, que é a questão da representatividade, e o importante a gente já saber desde agora é que o nosso registro fossilífero, o nosso registro sedimentar, ele é incompleto, tá? Ele apresenta tendência a menos. Bom, para hoje também era isso e até a próxima semana, pessoal! Tchau! Tchau!